Bom dia papai, bom dia mamãe, bom dia criança. Eu sou a Prof. Solange e estou aqui para conversar a respeito de dois assuntos muito importantes que estão deixando as pessoas preocupadas, que são as epidemias da dengue e do coronavírus. Lembrando que estamos ministrando as aulas da melhor maneira possível. Então vamos lá? Vamos começar falando sobre o coronavírus. A Prof. gostaria de saber se vocês estão tomando os devidos cuidados. Estão lavando bem as mãos com água e sabão? Estão fazendo o uso do álcool em gel? Quando estiver usando a máscara, manuseá-la pelo elástico. Evite de ficar apalpando o rosto. E se tossir ou espirrar, tampe com o cotovelo. Muito bem crianças, vamos nos cuidar. Agora, a Prof. Solange quer falar a respeito sobre a dengue. Crianças, vocês estão tirando dez minutinhos do seu tempo e dando uma voltinha no quintal para observar se não tem nenhum recipiente que possa acumular água parada e nem lixo descartado? Isso é muito importante, devido que estamos com uma alta a respeito à dengue, certo? Então precisamos tomar certos cuidados e verificar também o tronco das árvores. Vocês sabiam que lá pode se criar um criadouro do mosquito? Muito cuidado, crianças! Importante lembrar também que a dengue é a responsabilidade de todos nós. Combinado? Então conto com a sua ajuda para praticar esses conhecimentos. Beijos! Até a próxima aula! Tchau! Tchau!